Minha gente, além disso, nós acabamos de receber a informação que vem lá de Goiás de que a Polícia Federal, junto com a Polícia Militar do Estado de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal, entraram em ação porque tomaram conhecimento que uma aeronave tinha saído lá de Mato Grosso, entrado em Goiás, perto ali da cidade de Jussara, carregada de droga. Carregada provavelmente ou de cocaína ou de pasta base. Normalmente, essas aeronaves que saem dessas regiões locais que fazem fronteira com a Bolívia, com o Paraguai, essas aeronaves vêm carregadas de quê? De pasta base ou cocaína. Normalmente, é esse tipo de carga que é transportado por via aérea. Essa aeronave já vinha sendo acompanhada, como eu disse a vocês, por essas forças policiais. Os policiais tinham acabado de receber algum tipo de informação nesse sentido. Não sei se é acabado ou se recebido essa informação previamente, já há alguns dias. O que nós sabemos é que essa aeronave foi interceptada. Não sei se houve um pouso forçado, não sei se a polícia conseguiu agir mesmo, atirar em direção a essas aeronaves. Ainda não sabemos se chegou a ter também ação da Força Aérea Brasileira, porque não é difícil também, avião da Força Aérea Brasileira, se empenhar nesse tipo de ação. Já estou recebendo informação de que, sim, teve troca de tiros. E esse avião teve que fazer um pouso forçado na fazenda do cantor Leonardo, que fica na cidade de Jussara, às margens do Rio Araguaia. Rio Araguaia que divide o estado também ali naquele ponto, o estado de Goiás com Mato Grosso. Então, o Rio Araguaia faz a divisa desses dois estados e ele vai avançando um pouco à frente, divide também o Tocantins com Mato Grosso. A fazenda do Leonardo, é claro, é uma fazenda muito grande. Eu, inclusive, já passei ali perto dessa propriedade e digo a vocês, é uma fazenda enorme. Como não poderia ser diferente? Então, não é tão difícil também uma aeronave fazer um pouso na fazenda do Leonardo, porque se trata de uma imensidão. Mas esse pouso aconteceu por conta da força policial, porque os policiais foram para cima através dessa ação que eu acabei de dizer a vocês. Agora, como que eles se estruturaram, como que foi a ação em si, nós saberemos daqui a pouco. Deixa eu ver o vídeo de novo. Vamos acompanhar. Tem áudio esse vídeo ou não? Nós estamos ainda recebendo mais materiais e, certamente, até o final do Brasil, gente, de hoje, receberemos materiais mais esclarecedores quanto a isso. O avião ainda está no alto aí, é? Ali, ó, ali, ó. Ó o aviãozinho. Acompanhe. Acho que um pouco à frente, ou ele foi interceptado por alguns disparos, ou ele teve que fazer um pouso forçado por algum outro motivo. Mas, muito provavelmente, atiraram em direção a essa aeronave. Agora, a dúvida é a seguinte. Esse avião teve que fazer o pouso forçado na fazenda do cantor Leonardo. Ele foi atingido, se é que foi, por disparos de policiais que estavam em solo, ou teve uma aeronave ali em ação? Ali nós temos os policiais do GRAER também, grupo de rádio e patrulha aérea da Polícia Militar do Estado de Goiás, que são extremamente eficientes. Ô, Garrafa, você recebeu uma nota aí, né? O Brasil Gente recebeu uma nota da Polícia Militar e do Estado de Goiás. Então, antes da gente começar essa discussão, eu queria que você dividisse conosco, por favor, o teor dessa nota. Já está na sua mão aí? Já, já está tudo pronto aqui. Por favor, o que diz essa nota? Nós recebemos a nota da PM e informações apuradas agora. Acabou de ser apurada essa informação com a assessoria de imprensa do cantor Leonardo. A informação que chegou para a gente, Joel, é de que, a princípio, essa aeronave fez um pouso forçado na fazenda do cantor Leonardo e uma cena que parece de filme. A partir do momento que essa aeronave toca o solo, ou seja, na hora que ela pousa, uma caminhonete invade a fazenda do cantor Leonardo, estoura o portão. Os funcionários do Leonardo ligaram para a polícia. Estava já em andamento uma operação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal já atrás desse avião. A caminhonete estoura o portão da fazenda e a caminhonete, os motoristas, enfim, esses criminosos vão em direção até o avião. Cerca de 10 minutos depois, Joel, a Polícia Militar chega no local, tem a troca de tiros. Já em solo, na troca de tiros, tem dois suspeitos mortos e 450 quilos de pasta base de cocaína. Isso aí misturado, isso pode chegar a muito mais de duas, três toneladas, muito provavelmente, Joel. Ou seja, muita grana. Por isso, essa estrutura toda. O avião, provavelmente, pelo que eu estou entendendo, pela lógica, ele pousaria ali na região. Só que os policiais não sabiam em qual local o pouso aconteceria. Porque essas aeronaves, elas vêm assim, ó. Elas voam em uma altura em que os radares, normalmente, não conseguem interceptá-la. Os radares que nós temos aí para monitorar o espaço aéreo brasileiro não alcançam, normalmente, essas aeronaves de pequeno porte porque elas voam de inferior à ação das ondas dos radares. Então, por isso que os policiais não sabiam o local exato, por exemplo, em que essa aeronave estava.